Em noite de prestígio, numa confraternização em que marcaram presença artistas, empresários, agências de publicidade e múltiplos profissionais, a Record TV Goiás realizou ontem um refinado coquetel para comemorar o lançamento da série Reis. O projeto chega como uma excelente oportunidade para investir em divulgação qualificada com retorno garantido. O enredo é uma colossal e intrigante história da nação de Israel, do momento em que o último juiz, profeta Samuel, é usado por Deus para guiar o seu povo até a lamentável queda de Jerusalém, vítima dos exércitos da Babilônia. Olho no Olho será um programa para toda a família, permitindo que jovens e adultos possam, de forma agradável, conhecer fatos históricos relevantes nos destinos da humanidade. Aposto num sucesso garantido com refinado e respeitoso entretenimento televisivo. Anote, é imperdível. Encontradável. Transcrição e Legendas Pedro Negri